Pronto, Júlio César Olha galera, a goipeba aí, a caixa de burro aí Que o povo diz que é venenosa, que diz que se pegar no animal mata na hora Aí ó, diz que entra no caixa do pé do burro, aí ó Mata não, a bicha nem tem veneno Só que é uma cobra d'água É a cobra d'água, a cobra do capim Chama, é eritrolampus É, poicilógero Ô Júlio César, quer dizer que ela não tem veneno? Essa não tem peçonha, a dedução dela é água Agora é linda danada, né? Olha, isso aqui quando ela cresce, aqui é um filhotinho Aqui nasceu agora há pouco tempo, ó, isso aqui, ó Ela fica grande, César? Essa aqui, ela cresce até uns 800 centímetros aqui, ó Quando ela fica grande, quando ela cresce, ela fica toda amarela ou ouro Ela muda de cor Ela fica da cor da barriga dela, assim, ó Não, assim, ela fica bem amarela, toda amarelona, assim Amarela bem, cor de ouro Mas tu vai levar na mão ou vai levar aqui dentro? Eu vou levar aí pra poder, eu vou fazer a soltura Galera, aqui eu vim fazer a soltura da cobra d'água Que eu atribui como se fosse uma goipeba Uma serpente que o povo atribui com uma serpente venenosa, né? Aí tá aqui, ó Vim fazer a soltura dela aqui Pra vocês verem que a gente não cria Linda serpente, olha Um filhotinho bem novinho Vamos Ela vai lutar pra sobrevivência Olha como é linda, ó Ela indo pra seu habitat natural aí, ó Ali tem um Tem uma aluninha ali Tem um riacho Olha como é linda, ó Daí ela vai procurar seu alimento, né? Ali tem água, ali Lá pra baixo que tem água Aí Pronto Daí ela vai seguir o ciclo da natureza, né? É uma serpente que é Optógrafa Ou é Áglifa Não tem peçonha, né? Uma serpente dócil Em momento nenhum ela me atacou É uma serpente que ela é filhote Quando ela cresce Ela fica amarelo ouro, né? Ela cresce uns 80 centímetros Ou pode ser até mais 80 centímetros E essa serpente Atribui como se fosse uma cobra jararaca Jararaca amarela, né? Ou jararaca do papo amarelo Essa serpente Ela tem hábito aquático, né? E hábito terrestre Ela vive mais na terra do que na água Ela tem hábito noturno E hábito diurno também, né? Que ela caça tanto de dia Como caça à noite Pronto, galera Porque essa serpente Ela se encontrava num posto De combustível Encontrado no posto E eles estavam querendo matar Aí tem um conhecido lá Que ele ligou pra mim Pra mim fazer esse resgate E está aqui a prova, né? A gente resgatou lá E trouxe pra cá Pronto, galera A gente não cria, né? Aqui está a prova Que a gente soltou aqui Daqui ela seguiu Aqui tem um lago aqui Onde é o local Que ela vai se encontrar Com rã, né? Aqueles rãzinhas Ou a pedra Aqueles peixes girindo Aqueles coisinhas pequenas, entendeu? Pronto, galera Então é isso mesmo Valeu